Olá amigos da 12 Indies Brasil, hoje trazendo Dino in the City, uma das músicas que foi mais tocada em todas as pistas de dança do Brasil. Isso se tornou um clássico aí, ok? Dino in the City, capa e disco novíssimo, disponível na 12 Indies Brasil. A CIDADE NO BRASIL